No fim eu matarei pra que o que eu quero aconteça Eu sou baralho de caixas distintas que não são paradas, não tente entender Se não traz prazer na luta em combate, não hesitarei em te fazer morrer Eu sou diferente de todos aqueles, até dos melhores eu estou acima Minha presença já é o suficiente pra mudar totalmente a força do clima Eu sou baralho de caixas distintas que não são paradas, não tente entender Se não traz prazer na luta em combate, não hesitarei em te fazer morrer Inteligência avançada, vocês são piões no meu jogo, eu não ligo em dizer a verdade Eu sou Hisoka Moreau, a definição de insanidade E olha quem tá de volta pra quem duvidou da minha superação Agradeço a vocês por todo esse carinho e saibam que seu passe é de coração Não vou parar porque eu já disse antes que a força está naquele que persiste E hoje Snow tá com um K, então vá além dos limites Eu sou baralho de caixas distintas que não são paradas, não tente entender Se não traz prazer na luta em combate, não hesitarei em te fazer morrer Inteligência avançada, vocês são piões no meu jogo, eu não ligo em dizer a verdade Eu sou Hisoka Moreau, a definição de insanidade